Eu quero ouvir a galera cantando comigo Quando olho em teus olhos, todo meu amor tudo liga E será que eu preciso para a roupa de marroquinha? Quase morro de desejo de estar entre teus braços Escutar que um dia me liga, vida minha te quero tanto E agora os apaixonados A guerra dos olhos negros me deixa louco Tá bonito Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E o mar já tá dizendo as mais lindas coisas A guerra dos olhos negros me deixa louco Vem cá Vem cá Vem cá Coração que te ama Aqueles alunos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado E aí, como é que é? A casa faz o tempo Deixa a dor Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aqueles alunos negros me deixam louco Arriba muchachos! Aqueles alunos negros me deixam louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aqueles alunos negros me deixam louco É isso aí, obrigado por essas vozes bonitas É isso aí, obrigado por você É isso aí, obrigado por mim Tchau! 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 Tchau!